Nós estamos tentando transformar o PPA num instrumento efetivo de planejamento, tornando ele mais estratégico, então reduzindo as metas, tornando as metas mais claras e principalmente metas que possam ser analisadas e acompanhadas pela sociedade, porque serão metas que nós vamos entregar, são metas que a sociedade tende a verificar ou poderá verificar se elas foram concluídas, porque afeta diretamente a vida delas. Isso nós estamos usando, seja reduzindo as metas, seja simplificando, seja melhorando a redação para que a sociedade possa acompanhar de forma efetiva o que o governo está se comprometendo a fazer no próximo período. O PPA é um instrumento de planejamento, ele ajuda o governo a se planejar para os próximos quatro anos, verificar o que é possível fazer dentro do orçamento e principalmente definir quais são as suas prioridades, quais são as principais áreas de atuação. E o que a gente quer avançar ainda mais nesse PPA é fazer um monitoramento constante, de forma participativa com os ministérios e com a sociedade, para avaliar em tempo real o andamento dos programas, para que a gente possa melhorar, dar maior eficiência na sua ação, para que no final a gente tenha os objetivos e os compromissos do governo sendo viabilizados.